Rapaziada, que loucura, mano! Jamais não tem esse do ser humano que imaginaria a Icon Moment da Inter de Milão, cara! Nossa Senhora, galera! Que ódio! Meu Adriano, meu cabiaçozinho, volta, meu amor! Ai, galera, logo apara essa vinheta aí e vamos pro vídeo, mano! Eita, que Konami abençoada, viu? Tamo de volta, galera! Quem falar que imaginava o Icon Moment da Inter de Milão está mentindo, tá, galera? Todo mundo tava especulando aí Manchester United ou o abençoado Milan, beleza? E a Konami pegou, ó, prioridade, mano! Prioridade é o Icon Moment que foi tão bombástico, mano, na notícia que, rapaz, não sei nem o que falar! Vamos lá no site da Konami? Tamo de volta, galera! Olha isso aí, mano! Eu tava em live com a rapaziada, depois se eu conseguir cortar a live lá, vou botar o trechozinho pra vocês verem a minha reação, mano! Fiquei... sei lá! Eu nem acreditei quando eu leio Lombardino e falei, mano, é o Inter de Milão? Fiquei de bobeira, mano! Fiquei de bobeira! E ainda não tem na base do jogo, tá? Nem na base do jogo, nem no PES Massa, nem no PES Hub! Então, isso provavelmente vai vir uma atualização já na quarta-feira, aquela 4.0! Então, se vai ter a Icon Moment do Inter de Milão, pode esperar mais jogadores aí! Icon Moment, galera! Pode esperar mais jogadores Icon Moment de outros times também, de outros clubes! Vai ser certo, mano! Com certeza, beleza? Ai, mano! Vamos lá! Galera, voltamos aqui, então, ó! Eu fico tão animado quanto jogador novo pra dar aquela mudada, porque os eventos é tão bosta, pai! Deixei um vídeo passando aí, ó, porque eu zerei o evento! Tão bosta, galera! Tão bosta! Quando, pelo menos, entra jogador novo, é top! Vamos deixar algumas opções aí pra vocês, ó! Vou jogar alto! Quem já passou pela Inter de Milão? Samuel Eto'o, Ronaldo... eu sei que é do FIFA, tá, galera? Ronaldo Fenômeno... É... Zanetti, né? O cambiaço também pode estar voltando, por que não? É... O Imperador... Júlio César... Caraca, Júlio César, mano! Caraca! Já pensou, Júlio César, mano? Isso tudo indica que é por causa da nova parceira, galera! Provavelmente foi a nova parceira aqui, ó! Ah... Se não me engano, acho que esse evento aqui já parece a nova parceira! Pera aí, não é aqui, não! Mas é aquela parceira lá aí que... Vou deixar passar aqui a imagem da parceira aqui em cima aqui, ó! Aqui! Beleza? Passando aqui em cima aqui... Do ladinho aí! Beleza? Isso! Tem muito, muita, muita possibilidade... Um leque de jogadores, mano! Um leque! Eu sei que alguns realmente, igual eu já falei, é do FIFA... Mas... Caraca! Tô tão ansioso agora pra quarta-feira, galera! Vai rolar aquele corujão, viu? Deixa nos comentários aí, galera! Aí deixa o like também, tá? Deixa nos comentários aí alguns jogadores! Que eu lhe passei agora aí, ó! Chivu também, que já tinha no jogo, né? É... O... Aquele goleiro, mano! Todo que já tinha no jogo também saiu! Hum... Vamos lá! Mais goleiros aí! Será que pode ser que vem jogador que já tá hoje também? É uma possibilidade, viu? Mano, é que agora dá tanto branco, velho! Eu tô tão nervoso ainda que eu terminei o evento lá! Tô com pistola pra caramba! Não me ganha de jogador na cabeça agora, mano! Felipe Melo, se não me engano, já jogou também na Ainda de Milão, né? O Felipe Melo, brasileiro... Ah... O Juan já que foi na Roma, né? Galera, é muito, mano! É muito! Eu tô muito agora ansioso pra próxima atualização de verdade aí, viu? Caraca, mano! Caraca, mano! Oh, velho! Eu chego todo abestalhado, velho! Quando vem as paradas assim pra sempre dar um hype no gamer, viu? Então é isso aí, mano! Vou postar o vídeo já já aí! Vou também aditar ele aqui algumas coisas aí! Deixa nos comentários qual jogador que você acha que pode vir! Tem algum que é exclusividade do FIFA? Tem! Mas tem alguns que tem no FIFA e tem no PES também! Quem sabe essa parceira aí não conseguiu um... Sei lá! Uma abertura no contrato aí da galera! Conversou com o FIFA lá! Sei lá, mano! Eu tô muito esperançoso agora por a melhoria aí! E quem sabe a Konami não vai passar o pente fino aí nos bugadores, beleza? Mais uma vez, deixa aquele like, se inscreva! Segue o Barão no Instagram, no Twitter, na página do Facebook! Beleza? Eu tô muito esperançoso aí! Bora que bora, hein? Será? Ronaldo Fenômeno, Adriano, Samuel Eto'o... Uuuu! Papai! É muito jogador, viu? Fica na paz! Boa semana a todos! Mais uma vez, só agradecer a todos pela moral de sempre! Vocês são foda comigo, viu? Tamo junto! Vamos lá! Sempre seguindo em frente aí! Fui! Aplausos! Aplausos! Obrigado.